Abertura 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 Amor, Amor, Amor. 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 Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Não é isso na ala Minha coisa sana Minha coisa sana Minha coisa sana Minha coisa sana Ei, dinia, 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 dinia Ei, minha coisa sana Dinado o meu cuiria Na rua que é a casa Eu chamo a kuku Se inscreva no canal. Amém. 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 Amém.